E agora veja as dicas do quadro Um Toque a Mais com a arquiteta e urbanista Márcia Gestal. Olá, hoje o nosso quadro Um Toque a Mais está direcionado para jovens e adultos que gostam de ambientes descontraídos e tem espaços um pouco reduzidos. Para você deixar a sua sala alegre, jogue peças coloridas. Que tal um sofá azul turquesa, que está em alta nesse segmento, e poltronas coloridas? Você pode brincar com as cores, você vai deixar o ambiente bem descontraído. Você pode utilizar esse mesmo espaço como sala de TV. Coloque um rack que combine com a mesa de centro e com a mesa lateral. Vai ficar um espaço harmonioso e multiuso. Para espaços pequenos, o melhor é você utilizar mesas de refeição quadradas ou redondas. Elas ocupam pouco espaço e unem as pessoas durante o almoço, o café da manhã. Fica legal. Todo mundo precisa de um canto para estudar ou para trabalhar. Mas esse canto não precisa ser muito amplo. Basta uma mesa de apoio, que caiba um computador e espaço para escrever, e umas prateleiras na parede para organizar bem esse espaço. Vai ficar ótimo e prático. Tem muitas dicas para espaços pequenos. Você pode entrar em contato comigo a qualquer momento no meu e-mail que está na tela. E vamos terminar o quadro de hoje agradecendo o espaço Vermobili. E eu espero você na semana que vem para mais dicas. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.